Olá, paz, alegria e felicidade a todos e a todas, caríssimos, caríssimas. Estamos encerrando o ano 2021, na graça, na presença de Deus. E claro que não esquecendo de testemunharmos a luz. A luz é Jesus. Nós somos um reflexo da sua presença, mas também nos tornamos luz com Ele e que a nossa luz brilhe para todos e para todas. Todos nos empenhemos, nos organizemos, nos fraternizemos, mas conservemos sempre Jesus como luz. E falamos do testemunho da luz justamente com ações humanas, fraternas, atos de bondade, gentileza. Gentileza cabe em qualquer lugar. Então que ninguém se sinta menor em casa ou até mesmo invisível em casa, porque não é percebido, não é do afeto da família. Não façamos assim, tá bom? Vamos acolher, como também João Batista acolheu o verbo. Jesus também o acolheu e foi grande alegria de poder João Batista anunciar a boa notícia do céu. E nós também. Felicidade, alegria e feliz ano novo a todos e a todas.